Olha, vamos lá. O seu Caetano, ele está passando por uma grande dificuldade. Nós estamos há alguns dias falando aqui dessa campanha que estamos fazendo para poder ajudá-lo a conseguir os recursos e aí sim ele realizar a cirurgia de olhos. Ele está cego após um problema que ele teve de saúde, mas a visão dele pode ser recuperada, pelo menos de um olho. Vamos colocar um pouquinho no trecho dele? Tem, Rodrigo, aí fácil aí? Vai preparar? Olha, é o seguinte, o caso do Caetano é assim. Muitas pessoas se comoveram, já estamos aproximando a 6 mil reais de arrecadação, mas é preciso 18 mil reais. Comovido com isso, o empresário Juscelio Rodrigues da Criativa doou esse notebook. Então, quero dizer para você que está doando para o seu Caetano, eu vou colocar a historinha dele e é o seguinte, você vai concorrer a esse notebook. Estou com o notebook aqui, esse é o notebook, novinho em folha, um notebook lindo, moderno, olha só, slim, completamente slim o notebook. Você vai poder ser dono desse notebook. Para você que está doando, você vai concorrer a esse notebook que o Juscelio está dando de presente. Não é que a gente está aqui querendo a sua ajuda para pagar com isso. Não, a gente sabe que muitas pessoas estão ajudando de coração, mas é porque nós temos uma quantia muito grande para juntar. Conseguimos aí próximos a 6 mil reais, mas ainda falta um pouco para chegar nos 18 mil, faltam 12 mil reais. Então, para motivar você a doar qualquer quantia que você doar nesse Pix que a gente vai botar na tela agora, você vai estar concorrendo a esse notebook. Põe um pouquinho do trecho da minha conversa com o Sr. Caetano. E aí, rapaz? Quanto tempo, Caetano? É mesmo. E aí, Caetano? Caetano, rapaz, e aí? Eu estou nessa situação desde janeiro. O que aconteceu para você perder a visão? Um amigo meu, um senhor de 84 anos, ele deu um derrame. Certo. Aí, a esposa dele correu onde eu estava e me chamou. Caetano, vai lá ligeiro que o seu gesto caiu lá e tal. Aí, eu cheguei, ele estava caído de pra cima assim, né? Aí, eu tentei reanimar ele, não consegui. Aí, eu virei, peguei ele por baixo, assim, por baixo do braço e levantei para botar numa cadeira de macarrão. Na hora que eu botei ele na cadeira, eu senti aquele negócio meu, tipo... Uma fisgada. Uma fisgada. Foi então, quer dizer, você fez força demais que... É, acesso, foi força demais. Meu Deus, ajudando outra pessoa. Aí, eu senti, já ficou assim, tipo umas moças voando na minha frente. Aí, quando foi mais ou menos umas... Uma hora depois, eu estava vendo tudo vermelho, já não via mais rostos de ninguém. Eu só via o clarão. E hoje você enxerga alguma coisa? Nada. Você está me vendo aqui? Estou não, Divino, eu não estou te vendo. Se tu ficar no sol, eu vejo o vulto, mas só o vulto. Não dá para identificar ninguém? Nada, nada. Olha, tem o rosto do meu filho de dois anos. Eu não lembro mais de ver como é que é. Tem um dos meus filhos. Eu não lembro, porque me afetou demais isso. Meu Deus. Eu sempre fui um cara trabalhador. Sempre fui um cara honrado. A gente te conhece, Feitano. O pessoal te conhece. Pois é, hoje em dia, tem dia que meu filho não tem o leite, cara. Isso é. Eu sofri lembro para um pai escutar uma coisa dessa. A cirurgia, pelo que nós vimos na reportagem que o Guerreiro teve aqui, ela tem um valor de... Ela não é barata, é 18 mil reais de cirurgia. 18 mil reais de um olho. Esse aqui... De um olho? De um olho. Esse aqui não está mais revestido. Você só vai poder... Bom, nós mostramos aí, tem essa reportagem completa, mas em resumo. Precisamos da sua ajuda. Coloca o telefone na tela aí, Rodrigo. Esse é o telefone dele, é o Pix do Caetano, José Carlos. 639-9215-5353. 639-9215-5353. Todas as pessoas que estão doando vão estar concorrendo a esse notebook. Eu trago para cá um notebook da Intel. Muito bom. Oferecimento da Criativa. Então ajude e proporcione a esse pai de família para que ele volte a enxergar novamente. Contamos com o seu apoio, com a sua doação. Então... Obrigado.